A palavra está franqueada a vocês, por gentileza, identifiquem-se, a recepcionista está à disposição. Alguma participação da plateia? Bom, portanto, vocês querem falar mais uma coisa? Rafael? Que faça um crescimento mais massivo da GD, é uma coisa que tem que fazer parte da discussão mais de longo prazo do setor, que é uma coisa mais de tendência, mas que pode ser bastante impactante para todo o setor. Bom, agradecemos a participação dos componentes dessa mesa, que são convidados a retomar em seus lugares. O Rafael, que tem um voo daqui a pouco. Obrigado, bom retorno ao seu lar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.